Começando mais um vídeo no caso hoje sobre Hot Wheels, Hot Wheels NFT, é a tecnologia de imagens criptografadas, eu diria, chegou nos carrinhos. Já falamos sobre Hot Wheels NFT aqui várias vezes no passado e hoje vamos falar mais uma vez. Recebi aqui a coleção completa do Hot Wheels NFT Série 6, ou seja, já teve a Série 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, teve a Fast & Furious, que é a Veloz e Furiosos, teve também a Série Lamborghini, já teve várias outras séries também, inclusive até a Série 7 já foi à venda, então o negócio já está ali há no mínimo dois, quase três anos, eu já não estou doidão. Gosto tipo de conteúdo, carros em miniatura, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, lançamos vídeo vídeo sobre esse tema todos os dias às 8, 15 da noite. Se gostou, curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, Série 6, vamos colocar todas elas aqui e Porsche 917, é bem legal essa questão do Hot Wheels NFT Garage, né? Você vê que já não tem nenhum metro, ou seja, de forma alguma isso aqui chega no Brasil, a não ser que seja uma importação direta, né? Então tem aqui Porsche 917, temos aqui Aston Martin Valhalla Concept, espero que eu tenha falado corretamente, próximo aqui 2018 Dodge Challenger SRT Demon, você é bravo. Esse aqui mais um Porsche, né? 935 de 1978, e aqui sempre aqui é o nome da coleção, Hot Wheels Speed Demons, Hot Wheels Muscomania, Hot Wheels Car Show, Hot Wheels Amaki, né? Olha como eu recebi da Mattel, recebi assim, ó, da própria Mattel. Mas enfim. E o último aqui dessa Série 6, aliás, tá faltando um aqui, peraí, não, peraí, tem o Chevelle SS 396, tá faltando um que eu vou pegar, acho que eu esqueci de pegar aqui, só um minutinho. E o Jeep Wagnor, 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 que é, esse é bravo, 1988, vou até começar com ele, que ele tem uma coisa especial dos outros, né? Esse aqui, se eu não tô louco, faz tanto tempo que eu já comprei isso aqui, que eu já nem lembro, é, tá certo. Esse aqui é o Super Treasure Hunt NFT. Olha isso. Todos os Treasure Hunt, eu acho que só tô faltando um, pra ver eu completar a coleção dos NFTs Super Treasure Hunt. Vamos abrir aqui pra vocês. Essas miniaturas aqui, pessoal, eu coleciono elas lacrada, tá? Não é nem uma questão de valor, nem nada. É que esse blister, cara, vocês têm que concordar comigo, ele é muito lindo, cara. Ele é muito, mas muito lindo. E eu não tenho coragem, realmente, de abrir. Se eu abrir, ela torna-se uma miniatura normal. Tira todo o brilho dessa coleção NFT. E todos os meus NFTs eu guardo eles assim, né? Lacrados. Então, infelizmente, normalmente o vídeo a gente pega, mostra nos detalhes, mas este vídeo aqui não acontece, né? Antes da gente abrir os demais, eu quero só mostrar a minha coleção de Super Terranche aqui, ó. Esse aqui, esse é o mais raro de todos. Essa miniatura hoje aqui, já tem gente pedindo 3, 4 mil dólares. Isso aí mesmo. Coisa de 15 a 20 mil reais, esta miniatura que tá aqui, ó. Essa daqui são apenas... Foram produzidas apenas 450 mundialmente, porém, foram apenas, acho que, 420 ou 300 e alguma coisa que realmente foram resgatados, né? Na época não era nem o portal da Mattel Creations. Era outro portal. Era na Tonic Hub. Então, era uma complicação pra você resgatar. Era uma complicação pra fazer acontecer. Então, cara, eu não consigo, desculpa, eu não consigo abrir esta miniatura, né? Esse aqui é o Super Trash Hunt da Série 1, né? Que foi, acho que, 2021, essa Série 1. Foi o comecinho. Aí temos Série 2 aqui também. Tem o da Série 2, que é o Chevy Belair Gesser, né? Tá aqui o bichão também. Olha que lindo aqui essas miniaturas, né? A gente já vai abrir as demais ali da Série 6. Só quero mostrar aqui pra vocês. Tá me faltando, acho que, o da Série 3. Esse aqui é Série 2, né? Cara, eu tô louco pra montar minha Cristaleira nova ali. Se bem que ela tá designada pros mini-GTs. Mas eu acho que eu vou criar uma só pros Hot Wheels, assim, bravo, assim, sabe? Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é bravo pra caramba, velho. Isso aqui é o Terrante. Aliás, é o Super Terrante dos NFTs. Só pra vocês entenderem, né? Ó, o da Série 3 eu não tenho. Aí eu tenho o da Série 4. Da Série 4 é esta... McLaren F1 GTR. Também é linda demais. Nossa, que vídeo pesado hoje, hein, rapaziada? E o legal dos Supers, né? De cada série é que é transparente à frente e atrás. E aí, meu último Super Terrante é esta Porsche da Série 5. Deixa eu tirar ela aqui. Tá aqui, ó. Porsche é Porsche, né, pai? Essa aqui é a mais brava de todas. Essa aqui, inclusive, eu tenho uma adicional. Tenho que ver o que eu vou fazer com ela. Não sei se eu vendo, não sei se eu seguro. Isso aqui eu tô... Nossa, essa miniatura é linda demais, cara. Essa miniatura é linda demais. Eu gosto demais dessa Porsche. Demais, demais, demais. Então tá aqui meus Super Treasure Hunts da Série NFT. Agora vamos deixar eles aqui atrás e vamos abrir a série normal. Vamos começar por esse... Ups, derruba não, filho. Vamos começar agora por esse Chevelle. Abrir aqui, estão todos lacradinhos. Já as miniaturas normais, elas não mostram a parte de trás aqui, ó. Tá vendo? Já no Chevelle já não mostrou. Olha lá. Mas mesmo assim é bravo. Todas elas vêm em protetor de cartela. E são lindas demais. Essa série NFT, ela é muito brava, né? Essas cartelas... É um show à parte, né? Um show à parte. Eu acho que tá me faltando bem pouca, assim, coisa pra completar a série NFT. Já abrimos aqui no canal também o supra-sumo dos NFTs, que é aquela Silverado, né? Quem assistiu o vídeo da Silverado aqui... Deixar ela aqui de ladinho. Vamos pra próxima aqui, ó. Como chegou a Porsche Zera aqui, ó. Toda. Alguém já teve problema com a Matel, chegou a produto assim, reclamou? Eu não sei se eles trocam. Se eles trocam, foge um pouco do conceito, né? Porque... Se bem que a miniatura deve ter chegado... É, a miniatura chegou inteira, né? O que é bravo só foi a caixinha. A caixinha eu acho que eles deveriam trocar, né? Vamos ver se eu mando e-mail. Eu não sou chato, né? Vocês sabem disso. Eu não fico pegando no pé com isso, mas... A série NFT é uma série que eu gosto de... Perfeitinha. Já recebi até NFT com o blister todo trincado. Não foi uma só vez. Nossa, olha essa Porsche, cara. Olha essa Porsche. Se liga. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. No contexto, né? Essa série NFT, sem dúvida alguma, é uma coisa mais bem feita que a Hot Wheels fez... Sei lá, nos últimos anos. Eu gosto demais dessa série Hot Wheels NFT. Vou pôr mais pra trás aqui pra abrir. Espacio. Espacio para nós. No nosso vídeo. Tô tentando falar, tipo, espanhol com italiano, né, velho? Vocês estão... Tá ligado que eu sou quadrilíngue, né? Vamos lá. Muscle Mania. Lacradinho. Vamos lá. Tan, 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 tan. Olha, a caixinha que tá amassada vai amassar mais ainda agora. Olha esse dodião aqui também tá bravo, hein? Vamos tirar aqui do protetor pra mostrar pra vocês. Eu queria uma... Eu queria achar um jeito de deixar essas NFTs postas, cara. Se alguém tem essa coleção NFT, me manda depois foto como vocês expõem elas na sua coleção. Caraca, esse dodio aqui, cara. Eu lembro quando ele saiu no Super Terrante Amarelo, que eu consegui achar um nas lojas. Cara, que miniatura brava, cara. Que miniatura linda. Meu Deus do céu. Me surpreendeu esse dodio aí. MG, vai ter à venda alguns? Alguns sim. Aonde? Nosso site, mgminis.com. Você vai encontrar alguns exemplares desses bichão aqui, sim. Quando? Em breve. Esse aqui é o ovelha negra da coleção. Mas mesmo assim não ficou ruim, não. Ele melhorou bastante do outro Aston Martin que fizeram, né? Vem que esse aqui é um concept. Mas tá bem bonito aqui. Aston Martin. 55 na lateral. Tá bem bonito. Fazendo parece que é um... No dinanômetro, ó. Que doido, véi. Aqui atrás parece que é um Mustang. Que legal. Que legal. E agora a brava, né? Primeiro zamaki na NFT. Olha como a Hot Wheels tá inovando, né? A Hot Wheels criou zamaki. Historicamente ela é exclusivo de lojas Walmart, né? E aí ano passado a Hot Wheels produziu um zamaki para o Nismo Fast, né? Que a gente já mostrou aqui no canal. O evento lá da Nissan. Fizeram o primeiro Hot Wheels Premium zamaki. Fugindo ali do conceito do Walmart. E agora meteram um zamaki edition no Hot Wheels NFT. Eu só achei muito grande esse logo zamaki aqui, cara. Olha aqui, ó. Olha o logo da Hot Wheels NFT Garage. E aí colocaram o zamaki edition. Olha o tamanho do logo. Rapaz, podia ficar um pouquinho menor ali, mas diz que... Mas é muito louco. Zamaki edition 1, hein? Porsche. Porsche é Porsche, né? Porsche 917 KH. Eu poderia sim entrar na internet e falar. Pô, o que é o KH? Mas eu gosto de vocês nos comentários me ensinarem e ensinarem aos demais que aqui nos assistem e lê nossos comentários. Então, se alguém puder aí, 917 é um modelo de uma Porsche. E o que significa o KH? Deixa aí nos comentários. O melhor comentário eu vou fixar. A melhor explicação eu vou fixar. Todos esses carrinhos são base de metal, pneu de borracha. E esse aqui foi o zamaki. Cara, olha isso aqui que show, né, cara? Puts. A Hot Wheels, quando ela quer, ela faz coisa bem feita. Não tem como. Essa série Hot Wheels NFT, eu coleciono. Vou tentar colecionar sempre. Lógico, os que couberem no meu bolso. Tem ali a Deora, que eu passei. Tá meio cara hoje. Tem a Lamborghini Rocha, que eu não consegui, né? Gastei ali 200, 300 dólares de caixinhas, né? De NFTs, mas acabei não conseguindo. Enfim, vai vir um Torino também na caixinha de acrílico. Vamos ver se eu vou conseguir. Tudo tem seu limite também, né, pessoal? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês lá no Salão da Icash, a Convenção de Carros em Miniaturas do Brasil. Tá chegando lá no Expo Transamérica de as 4, 5, 6, 7 de julho, né? Lógico que 4 é um evento VIP fechado. Dia 5 é pra VIP ou pra quem adquirir o jantar de gala. Já 6 e 7 é o Trading Show. E ali, além de bilheteria antecipada, vai ter bilheteria no local e vai ser bem legal. Vai ser bem legal mesmo. Vai ser o maior evento que a gente já fez até hoje. E vamos superar os nossos últimos eventos. E já somos o maior evento do Brasil, né? Não eu, mas sim a comunidade Salão da Icash. E vamos aumentar ainda mais esse número. Então, até lá. Tchau. Até amanhã. Se inscreva, hein? E olhe porque o YouTube tá desescrevendo muita gente. Então, preste atenção se ele não desescreveu. Apenas ano passado, o YouTube tirou 17 mil inscritos no nosso canal. Tchau. Fui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.